Música Queridos, eu quero fazer um convite especial pra você a conferência profética A Voar Juntos que a Igreja Batista Atitude em Portugal está organizando uma conferência online, são dois dias, dia 16 e 17 de abril deste ano você será abençoado com palavras poderosas que vão traçar o destino da sua vida, do seu ministério, da sua igreja nós estamos apontando pra algo que Deus está nos mostrando está na hora da Europa viver algo sobrenatural em Deus o assunto do profético é muito mal explorado hoje em dia muitas pessoas até tem preconceito com pessoas que se movem no dom de profecia por exemplo, muitos não sabem a diferença entre o dom da profecia e o ofício de profeta muitos não sabem que a profecia não é só pra prever o que vai acontecer mas ela também pode provocar o futuro através de declarações no reino de Deus nada acontece sem uma declaração eu quero te convidar a viver esse momento profético junto conosco não só profetizando na sua vida, mas também trazendo ensino pra vocês o tema da conferência A Voar Juntos você pode se inscrever no link na descrição desse vídeo e ela vai acontecer em 16 e 17 de abril de 2021 esse ano já está chegando eu quero te convidar a participar e compartilhar com a maior quantidade de pessoas que você conhecer em Portugal ou na Europa não importa, vamos voar juntos nessa visão que Deus tem pra nós